Um carrinho já usado São Martinha, meu senhor Traz-me sempre vindo novo Com carinho e com suor Vem castanhas ao povo Quentes e boas São as castanhas que eu tenho para vender Quentes e boas São as notícias da cidade para ler Quentes e boas São as vontades que eu trago para oferecer Quentes e boas São as saudades que eu tenho de te ver O fundo fogareiro Deixa um cheirinho no ar Na manhã de nevoeiro Na esquina de ver o mar É assim a minha vida Sempre, sempre não desgosto Como doou o sal da minha vida Tempero-as sempre a teu gosto Quentes e boas São as castanhas que eu tenho para vender Quentes e boas São as notícias da cidade para vender Quentes e boas Quentes e boas São as vontades que eu trago para oferecer Quentes e boas São as saudades que eu tenho de te ver Quentes e boas São as saudades que eu tenho de te ver Quentes e boas Quentes e boas São as castanhas que eu tenho para vender Obrigado